O na favela é assim, tá ligado o papo é reto? Se você quer resumir, então cê tá com os caras certo Nada de arrastar, sem ter reto se situa Se você quer dar, não vai comer, só vagabunda Se você quer dar, não vai comer, só vagabunda Se você quer dar, não vai comer, só vagabunda Se você quer dar, não vai comer, só vagabunda Se você quer dar, não vai comer, só vagabunda E aí DJ T.L. E aí DJ Nego Bala Manda pra essas putas, pô, vai parar Vai vagabunda E aí DJ T.L. fazendo barulho nos quatro cantos da favela Caralho Peraí, peraí, peraí Não pode faltar a vinheta E aí DJ Nego Bala É o DJ T.L. na favela é assim, tá ligado o papo é reto? Se você quer resumir, então cê tá com os caras certo Nada de arrastar, sem ter reto se situa Se você quer dar, não vai comer, só vagabunda E aí DJ T.L. E aí DJ Nego Bala Manda pra essas putas, pô, vai parar Vai vagabunda 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 E aí DJ T.L. fazendo barulho nos quatro cantos da favela Que TV Nego Bala, caralho Peraí, peraí, peraí Não pode faltar a vinheta E aí DJ Nego Bala E aí DJ Nego Bala Nego Bala E aí DJ 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 Nego Bala Amém. 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 Amém.